Então é isso aí rapaziada, já estamos quase na BR E o golzinho vai metendo, salta com a gota serena O cara baixa o farol, estrada a rua, peguei um buraco ou outro Então fala mesmo rapaziada, seja muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Rota Vlogs Para quem ainda não me conhece, me chamo Jackson, falo diretamente aqui de Pipa, Rio Grande do Norte Próximo a Natal, tá? Estou voltando aqui para casa, para quem não assistiu o vídeo anterior Assiste, hein, que foi um vídeo bem bacana, vindo aqui para Pipa, está dando um rolê no Chapadão, no centro de Pipa Cuidado, vamos simbora, hein Roda agora 200, 150, 150, 155 quilômetros Rumo a João Pessoa, né, minha terra natal Vou ver, abastei a moto ali, um posto próximo a BR E simbora, hein Está bem movimentado, a Pipa está muito cheia, hein, gente Covo de férias, né Aí já sabe, né Lotado, hein, gente Eita, o cara passando no buraco, mais de mil, hein Aí trouxe a viseirinha transparente, né Porque não dá para viajar com a viseira fumei, hein, gente De noite E estou usando aqui o farol de milha, né Para quem não assistiu, tem vídeo desse farol de milha Que é muito bom, gente, olha Desliguei, eu vou ligar aí, olha a diferença Melhora demais, hein, gente, olha isso Simbora, hein Estou aqui com o Ângelo Anagarupa, minha namorada Usando aqui o intercomunicador A gente se comunica de vez em quando O povo dirige muito ruim aqui, hein, velho Atrapalha o trânsito demais É isso aí, a saída de pipa é assim, hein Um pouquinho esquisito Mas vale muito a pena vir para a praia de pipa, hein Viaja à noite Cuida Pega a estradão à noite, bem escuro Escutando a musiquinha aqui no intercomunicador, tá Peço a você que se você não for inscrito, se inscreva Pois sempre estou trazendo esses vídeos aqui, tá Vamos chegar aí rumo a 7 mil inscritos, se Deus quiser Daqui a pouco a gente chega, hein Falta bem pouquinho, hein Fortalece aí, galera Olha, tem pousada até aqui, ó Muita gente voltando também, né Para as suas casas É isso aí, rapaziada Já estamos aqui em Tibau do Sul, tá E o quilo do camarão aqui Eu vi ali na placa Por 15 reais, gente Muito barato, velho Dá para comprar para revender, hein Para quem curte camarão aí Vale super a pena, hein No tempo estava ameaçado aí Querendo chover, né Nublado Aí deu uma melhoradazinha Pensei até que ia chover, hein Vamos embora Graças a Deus, tudo certinho Vai dar tudo certinho a volta E não com cautela aqui Com atenção, né Andando, respeitando as As sinalizações As velocidades Dá tudo certo, hein, gente Não tem errada, não Tem gente que tem medo De viajar à noite, né É bom clima, né, velho Climazinho agradável Não fica aquele calor escaldante Mas, em contrapartida A visibilidade diminui bastante, né E a gente tem que ir com cautela, né, velho Olha aí, o interiorzinho aqui A pracinha aqui Ainda está com o efeito natal Vamos embora, hein Então é isso aí, rapaziada Já estamos quase na BR E o golzinho vai metendo luz alta com a gota serena O cara baixa o farol Para não incomodar ninguém E o caba mete luz alta atrás do cara Simbora, hein E é pegando muito trecho escuro assim, ó Como vocês podem ver Mas, graças a Deus, está de boa, né Prestando atenção Vendo se tem animal também Atravessando Indo com cautela, tá É isso aí, pessoal Estamos pegando a BR-101 Sentido de uma pessoa E tem um refletor forte ali E a mulher está achando que é Algum campo de futebol ali, hein Caramba, olha só Poxa, desligaram Desligaram, amor É um campo mesmo Vamos embora, hein Achei aqui mais o Milha Que estava incomodando o pessoal É, é Tá batendo um jogo aí Vamos embora, hein Gente Então, poxa aqui Com um precinho bom A gente abastece Olha, 4,39 Não, aí é tanol Vamos embora, hein Eu vi no poxa ali Lá na frente Há 4,49 Combustível, hein É isso aí, pessoal Já estamos quase chegando Em Mamanguap E está fazendo frio aqui A mulher está Viu com um casaco de couro E aquela calça leg Rapaz Tá morrendo de frio aqui, pô É É o que eu digo, galera Ela tem calça de couro De viajar de moto e tal Era para ter trazido Na bagagem, né Na situação dessa Eu já colocava, entendeu Com a calça jeans mesmo Já resolve Aí como eu não vim de bota Eu vim com tênis De tecido Até meus pés Estão gelando Estão gelando Aqui os pés Mas está Está dando praia de boa, hein Já estamos chegando Quase em Mamanguap Vamos embora, hein Graças a Deus Já está correndo Direitinho Mas parei ali Para bater Tem 30 conto E cheio o tanque Já estamos Quase em Mamanguap Estrada boa Peguei um buraco Outro Estou sendo um incômodo Na minha testa Não sei o que é isso, não Tem que Comprar uma balaclava Para mim Uma boa Estou sem balaclava Tem uma da X11 Que é muito boa, velho Eu estou vendo A hora de comprar, hein Olha, o farol de neblina Ajuda muito, velho Eu vou desligar aqui Para vocês terem a noção Olha só Olha isso O farol da XR Muito fraco, velho Olha o farol de neblina agora Ajuda demais, hein Esse farolzinho pequenininho aí Representa geral, hein Ajuda demais Para quem quer saber Que farol é esse Tem vídeo aqui no canal, hein E se você curte vídeo de viagem Tem a expedição que eu fiz aqui Saindo de João Pessoa Para o Maranhão, tá Com a Ângela Minha namorada Com meus amigos Foi bem da hora, hein Tem 17 episódios E tá tudo aí, hein Expedição Maranhão Do episódio 1 até o 17 Vale super a pena acompanhar, hein Estou olhando aqui De vez em quando O Waze procura vir radar, né Aqui o GPS na tela Aí vem me auxiliando aí O Waze, né Na questão de radar e tal E é isso aí A gente fez o planejamento De ir, né De manhã E voltar assim Tardezinha Às 4h30 Sair de lá Para estar pelo menos em casa No máximo de 7 horas 6h30, 7h E a previsão de chegada E a previsão de chegada É 9h, hein Gente Não tem se Deus ficar lá Mais tempo Aí Acabamos atrasando a volta Mas simbora, hein Tá de boa Aqui já é entrada para Mamanguap, hein Muito besouro Muito mosquito na rua Capacete tá todo sujo já A frente da moto Tá podre Gasolina tá muito bom, hein Gente Parei ali Passei no posto ali Tá 4,96 Deu uma baixada a gasolina Ainda bem, né Mas normalmente Eu estou encontrando Muitas 5,60 5,80 5,99 Lá em Pimpa mesmo Tá um pouco mais caro, hein 5,99 Comenta aí na sua cidade aí Quanto é que tá com combustível Aqui tá Pelo menos aqui próximo a A Mataraca Tá bem de boa o preço Vamos simbora Já já a gente chega Jou pessoa Pega a esquerda aqui Porque afasta a direita É um monte de remédio É buraco demais E vou aqui na velocidade Cruzeiro 100, 110 100, 110 Mamãe do gato, hein Viajar de moto Tem que gostar, hein Se você não gosta Não recomendo, hein É muito puxado Muito pensativo Tem que ter paciência Atenção É muita pressão também Na cabeça, né O vento Barulho de vento Isso foi o capacete Até que ele inibir um pouco, né Mas mesmo assim É inevitável, né O barulho de vento Incomoda bastante, hein Se você puder viajar E botar um Abafador de ruído, né Aquele siliconezinho Bota no ouvido Muito bom, hein E é baratinho E é baratinho, rapaz É dois reais Eu acho, pá Vale a pena investir nisso aí Vou até comprar um pra mim Toda vez acaba esquecendo de comprar E a XRE tá andando, hein Vezes quando responde Acelerou, responde, hein Simbora Então é isso aí, rapaziada Ontem cheguei bem cansado, tá Infelizmente não deu nem Pra finalizar o vídeo E agora estou voltando pra casa Pro trabalho, na verdade Estou indo pro trabalho Estou podendo finalizar agora, hein Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Curta esse vídeo aí Comenta o que vocês acharam Espero vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Um abraço E falou, galera Valeu Tchau Tchau